Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cristiane, tudo bem? Tudo jóia, eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo ótimo. Tô ouvindo bem e vendo bem também com esse trabalho aí. Tá emoldurando você. É, pra não ficar a bagunça não aparecer, a gente enquadra bem aqui. Legal. Beleza, então, vou lembrar rapidamente, né? Hoje é o nono bate-papo, o penúltimo bate-papo que a gente vai fazer aqui do projeto, do projeto 10 gravuras, que a gente escolheu dois artistas de cada região do Brasil pra participar do projeto, né? E expor as suas obras e, ao fim disso, cada um participou do bate-papo. E hoje a gente tem a grande alegria aqui, o orgulho de receber a Cristiane Nocuma pra conversar um pouco com a gente, falar um pouco do processo dela e tudo mais. Tudo bem, Cristiane? Muito obrigado por estar aqui com a gente e eu gostaria de começar pedindo pra você falar um pouco da sua trajetória, da sua formação, como que foi mais ou menos essa questão, se apresentar, assim, de forma geral para as pessoas. Ah, sim. Fico muito contente de participar. Nossa, até, como eu tinha comentado com você, né? A gente, aqui na região sul também tem tantos artistas incríveis, né? E agora, assim, eu tenho essa história da gravura e com a educação, né? Então, assim, eu comecei minha formação em 2003, né? Na época eu morava em Florianópolis, então, na UDESC, que é onde eu conheci a gravura, né? Porque eu conheci só na universidade. E aí tive a felicidade de ter aula com a Sandra Corrêa Fávero, né? Então, que acolhia muitos alunos, tinha muita paciência também. E é onde eu me apaixonei pela linguagem da gravura. Só que aí depois eu acabei me mudando, né? Me mudei para o Paraná, terminei minha graduação em outra universidade e acabou ficando um pouco adormecido, né? Então, eu só voltei realmente a ter contato com a gravura em 2013, quando eu comecei a me interessar novamente, né? Fui para Curitiba, conheci o ateliê de gravura do Falar do Barão, né? Então, ao qual depois eu iria durante as férias. E meio que ele reativou essa paixão pela gravura. E aí, um ano depois também eu vim a conhecer o Armazém da Gravura. Então, no caso, como eu moro longe do grande centro, então eu moro em Maringá, né? Atualmente. Então, a gente é muito importante ter esse acesso aos materiais, né? Que eu antes não tinha, né? E aí, nesse interim também eu fui fazendo muitas amizades. Conheci também o pessoal de Londrina também. Então, assim, eu acho que não só pela gravura em si, mas as amizades que a gente faz pelo caminho, né? São importantes, porque é um tipo de linguagem que a gente acaba fazendo muita troca, né? Então, basicamente é isso. E eu trabalho na escola desde 2013, né? Então, fui levando as duas coisas juntos e aos poucos eu vou inserindo isso na escola. Então, ao contrário de mim, que eu tive contato só depois, eu tento passar isso com meus alunos também. Claro que fazendo algumas adaptações, porque são crianças, né? A gente não pode levar uma goiva para a sala de aula, mas a gravura é bem versátil, né? Então, a gente tenta levar para eles já terem esse contato, né? Que eu digo que é mágico, eu gosto de falar para eles que é mágico, né? E eles mesmos veem isso na hora da impressão, por exemplo, né? Quando nasce a gravura, é sempre emocionante, né? Quando levanta o papel, eles falam, nossa, funciona mesmo, né? De verdade, não é uma coisa teórica. Funcionou ali, é muito bacana. E você falou que fez muitos amigos, conheceu muitas pessoas e vendo alguns trabalhos seus, eu vi que você estudou ou trocou muitas informações com o Luiz Carlos Oficina, que faleceu recentemente, né? Foi uma perda. Então, você chegou a estudar presencialmente ou foi alguma troca de informações à distância? Porque são técnicas bem específicas, né? Sim. Ah, eu sempre tive muita sorte de ter pessoas muito generosas, né? Nesse caminho. E o Luiz Carlos Oficina foi uma das pessoas, ele era muito generoso. Ele queria passar o máximo de informação, de conhecimento que ele tinha. Ele sempre tinha esse lema de passar, compartilhar, né? Pra isso ir adiante. E, nossa, eu tive muita sorte. Eu fui pessoalmente algumas vezes no ateliê dele, né? Eu conheci primeiro pela internet, ele sempre divulgava bastante. E fiz algumas aulas pra ele presenciar, só que aí depois veio a pandemia também, né? Mas a gente fez muitas aulas online que ele transmitia do ateliê e aí eu tinha ficado de voltar lá depois presencialmente, mas eu acabei não conseguindo e a gente teve essa notícia muito repentina, né? Então, ficamos muito sentidos porque era uma pessoa muito querida, né? Além de um ótimo professor, né? Eu digo até um mestre, né? Porque não ia só a questão de ensinar a técnica, né? Realmente era um mestre. E ele também tinha esse olhar cainhoso pra educação. Então, ele sabia que eu era professora. Sempre que a gente tinha contato, ele sempre lembrava de passar alguma ideia. Ele falava, não, você pode adaptar assim pra sala de aula. Então, assim, uma pessoa muito querida que ouvia muito a gente também, preçava muita atenção nos detalhes e eu aprendi muito com ele. Então, assim, eu tive muita sorte de ter várias pessoas generosas que tiveram esse contato comigo. Em Curitiba também, né? Na Fundação Cultural, né? Fui acolhida. Tive muito contato com a Denise Romã, o Lourenço Duarte também, que tinha uma paciência imensa, né? Na parte da mitografia. E também, né? Em Londrina também é a Carolina Sobreira, o Rafael Mente. Então, assim, são pessoas que a gente guarda no coração, né? Eu quero até se encontrar, né? Alguns eu já consegui reencontrar agora de volta, né? Porque, por causa da pandemia, eu sendo um grupo de risco, acabei não estabelecendo muito contato, sabe? Só participei agora de um evento em Londrina. Mas, assim, a gente precisa retomar esse contato, né? Porque a gravura, ela se faz muito no coletivo, né? No ateliê, em volta da prensa. Essa vivência é muito rica, né? E essa troca também. Sim. E eu aprendi, vamos dizer assim, 90% com essa troca, né? Então, anotando tudo, né? Às vezes a gente sofre aqui fazendo de um jeito, e vem outra pessoa que já passa, né? Então, assim, eu acho que esse caráter básico da gravura também faz a gente se unir mais, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma arte que tem amplas possibilidades, né? Mas, por incrível que pareça, para o grande público que é, né? Lego é um mistério, muitas vezes, né? Sim, sim. Então, assim, fora a complexidade, né? Então, não sei se nessa vida dá para aprender tudo, né? A gente vai tentando, vai ser tudo. A gente gostaria, né? Ah, e eu sou muito disso, assim, de... Para comprar um monte de coisa, alguma eu nem usei ainda, eu achei legítima. E eu quero experimentar, né? E isso é uma coisa que eu achei interessante, achei muito legal. Porque você faz muito, assim, muito bem em todas, mas você faz achilo, faz metal, faz lito, faz relevo seco, faz muitas técnicas. Porque, muitas vezes, o artista, ele grava assim, eu vou fazer achilo, e fica só no achilo. Eu vou fazer metal, ele só faz metal. Lito já é muito raro quem faz, mas, às vezes, a pessoa faz lito e só quer fazer lito. E eu acho legal que você transita nessas várias linguagens. Como foi esse processo de aprender todas essas linguagens diferentes? E como é o processo de criação em cada uma delas, assim? Você vê a diferença nisso? Ah, sim. Eu tive sorte que lá na Udesc, quando eu comecei a minha formação, nós tínhamos acesso a todas as técnicas clássicas, vamos dizer assim, né? Então, passamos pela chilo, metal, lito e até serigrafia. Então, a gente chegou a fazer um pouquinho de cada, né? Claro que de forma, assim, bem rápida, né? Mas aí, depois, tinha disciplinas optativas, que a pessoa poderia seguir nessa área. Mas muito, assim, pela curiosidade, de descobrir como que é. Depois eu fui retomando aos pouquinhos. Claro que a chilo, ela tem uma facilidade, né? Que eu posso fazer aqui em casa. Metal, com a prensa, sim, né? Eu só ainda não trabalho com algumas técnicas. Eu trabalho mais na ponta seca, aliás, no talho doce, né? E na mesotinta, porque aí eu não preciso usar o aço e tal, né? E, no caso, a litografia, quando eu conseguia ir para Curitiba. Daí, eu já aproveitava as férias e fazia. Porque aí, o meu calendário depende muito do meu trabalho da escola, né? Então, até para eu poder explicar isso para os meus alunos também, então, eu... Claro que eu não tenho, assim, aquela... Vamos dizer, aquele rigor, aquela disciplina de um artista mesmo, né? Trabalha só com isso, porque eu tenho que conciliar tudo, né? Sim. Então, mais ou menos, me dá a liberdade de eu ficar experimentando sem eu ter que me preocupar com outras questões mais práticas da vida, né? Então, eu gosto de trabalhar com linoleo, né? Até brinco que eu fiquei preguiçosa depois que eu... Porque aí, né? O linoleo, ele é... Você pode trabalhar de qualquer lado, né? Qualquer direção, então... Né? Eu falo, não, eu tenho que voltar para madrugada. Mas é muito gostoso. E aí, no metal, eu... Então, eu estava aprendendo porque se o releio seco, né? Também na Chilo, né? E no metal, também, eu estava aprendendo com ele algumas técnicas mistas, né? Trabalhar com metal e madeira junto, com Chilo. Para falar a verdade, eu ainda não terminei, né? Porque é um processo mais longo, então, eu tenho que ir fazendo aos pouquinhos, né? Aquele que é circular. É... Ah... Tá ali, eu vou pegar aqui. É muito impressionante aquilo. É muito legal porque mistura várias técnicas, né? Só lembrando para quem, às vezes, não transita muito nessa área. Na Chilo, a tinta fica na parte de cima e a gente, o que tira, o que grava da matriz, né? Vai ficar com o papel. E no metal é o oposto. A gente que grava vai entrar a tinta e a parte de cima da placa vai ficar branca. E na Lito, que depois acho que a gente vai falar um pouco, desenha na pedra. Então, não tem sulco, né? O desenho é oleoso, agarra a tinta e onde não tem desenho, não agarra a tinta. Água lava. O que parece bruxaria, né? A Lito gravura é totalmente, assim, é maluco. Mas continua aqui. Vai ficar bem... E ela tem aquele momento quando você... Nossa, faz muito tempo que eu não faço, né? Fazer aquele momento que você derrama a água para tirar o... Porque faz primeiro toda... Tem uma hora que cobre tudo com a tinta preta, né? Enfim, com outra cor. Que é para subir, né? Que a gente fala. E aí depois você joga a água e aí o desenho aparece com nada. É muito bacana. E vem essa coisa que parece uma bruxaria, né? Eu ia para a fogueira. É. É muito legal. Eu vi esse trabalho no seu Instagram, que, aliás, é excelente. E é legal a gente acompanhar as etapas, porque está misturando várias técnicas diferentes de uma matriz só, né? Sim. Até o processo de impressão eu tenho que conferir como é que eu vou fazer, né? Mas ele, ele, ele sempre... O oficina sempre trazia essas possibilidades novas. Então, eu não conhecia, né? Essas misturas técnicas e ainda preciso aplicar. E do linório que a gente estava falando, né? Que além de ser muito macio para trabalhar, né? Ele permite os recortes, né? Ah, que lindo. Olha que legal. É. Então, isso aqui até eu tenho que conferir ainda. E também trabalhar, por exemplo, detalhes menores, né? Que nem essa matriz aqui, né? No caso aqui, a impressão. E aí também a questão da ferramenta, né? Que a gente vai... Aquelas goivas mi, né? Da Pai, né? Que facilitaram bastante trabalho. Então, esses instrumentos que a gente dificilmente teria acesso, né? Porque é quase tudo importado, né? E falando em ferramenta, eu vi que você faz a mezzotinta, né? Ou maneira negra. Que é uma técnica bem rara das pessoas fazerem. Então, eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco dela, porque é errado que a gente já tenha feito, assim. Fala um pouco como é esse processo. É um processo fisicamente muito penoso. Não, ao contrário do linoleon, né? O linoleon é tudo vazio. A maneira negra aí é penoso, não é? E além de penoso, ela permite menos cópias, né? Cópias, que eu tenho errado. Menos impressões, né? Vamos dizer assim. E no caso... Ah, eu não deixei aqui. Eu achei que eu tinha deixado aqui as gravuras. Mas primeiro você tem que trabalhar com berçô, né? Para cobrir toda a área, né? Na verdade, você vai trabalhar todo o fundo, vamos dizer assim. Você vai trabalhar toda a área do metal. E depois, no caso, é como se fosse um processo inverso, né? Você vai... Como se diz, brunindo, né? Alisando as áreas que você quer que vire a área de luz, né? É engraçado que parece um processo inverso do metal, mas no próprio metal. Vamos dizer assim, se comparar com o metal puxido, né? Quer dizer, primeiro você trabalha o metal para ele ficar a placa inteira preta, né? Como se fosse assim. A tinta vai ficar... Agarrar em todos os lugares. E depois, com o brunidor, você vai trabalhando para trazer a luz. Porque é lisa e aí a tinta não pega mais. Sim. E é bem útil, assim, como um recurso expressivo. Porque essa parte que a gente deixa, por exemplo, com a textura ainda do berçô, ele fica uma veludado, né? Então, tem essa característica. E no caso, daí dá para utilizar sem ácido, né? Então, para mim é um problema maior, né? Até, inclusive, essa questão da toxicidade, né? De alguns processos. No caso, eu uso tinta que dá para lavar com água, né? Então, isso facilitou muito também o trabalho. E dá para levar isso para a escola, né? Eu já tive que levar na época que não tinha, né? Eu levava tinta normal, vamos dizer assim, né? De base de óleo. E aí, tinha que limpar com... Com um grãozinho na sala de aula, né? Então, era muito... Imagina o caos das mãos todas sujas de tinta em todos os lugares. É, era muito complicado, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi encontrando soluções, né? Então, eu já imprimi com essa prensa aqui na sala, né? Essa aqui, eu não sei se ainda está no site para vender, né? Não tem mais em catálogo, mas elas são lindas, né? Elas são muito bonitinhas. E funcionais, né? É a Grave lá, o Alessandro da Grave que faz. Ele tem um trabalho sensacional. Isso é uma... Olha, isso aqui é o que eu vi aqui, né? Eu estou sem a matriz agora aqui. Não, mas dá para ver de beijinho, né? É muito bonito de ver. É muito legal. E é muito prático, né? Essa é verdadeiramente uma prensa portátil. É, literalmente. Porque depois tem aquela da tridente, né? Mas essa é do nada, né? Essa aí cabe no bolso. É muito legal. E eu imagino que quando a gente fica com essa questão, não só para os nossos trabalhos artísticos, mas também para essa questão da educação, os materiais devem ser uma grande dificuldade, porque tem muitos materiais que, como você falou, não são próprios para o ambiente escolar, né? Eu imagino. Pelo cheiro, pela toxicidade, pela dificuldade mesmo, porque a tinta é muito viscosa. E às vezes os materiais, talvez que sejam uma alternativa a isso, são mais inacessíveis. As escolas dificilmente têm um orçamento para montar uma oficina legal. E eu imagino que vocês têm que usar muito a criatividade e muito, assim, para contornar esses problemas. Mas eu imagino que os alunos respondam a isso e que isso faça valer muito a pena. Eles se envolvem, eles gostam. Sim. Antes a gente ficava muito refém da bandeja de isopor, né? Então, claro que simulava, né? Mas muitas vezes a gente não tinha tinta adequada. Então, sem contar que não dava para ter uma complexidade no desenho, né? Mas eu também já tive que recorrer a isso porque justamente a gente não tinha como trabalhar de outra forma, né? Então, hoje, por exemplo, eu consigo levar a matriz. Deixa eu ver se está aqui. Eu tinha trazido para cá. Ah, eu tinha trazido aqui uma matriz borracha que eu trabalho com fiso vinílico. Ele é bem... E aí, no caso, a goiva é uma goiva adaptada com agulha veterinária, né? E aí, no caso, não fica perigoso. Vamos dizer assim. Porque ela é tão pequenininha que não machuca, né? Ah, deixa eu ver. É, essa aqui são algumas matrizes que eu fiz, mas antes da pandemia. Esse ano eu estou trabalhando novamente, mas eles ainda não chegaram nessa etapa. Então, só que eu estou sem... Mas dá para ter uma ideia, né? Eles fizeram... No caso, como eles iam trabalhar o título junto, isso aqui é extração dos cordéis que eles tinham feito, né? Então, eu trabalho... Como eles sabem que vai sair invertido, né? Vai sair espelhado. Então, tem a questão das palavras, né? Aí, no caso, eles faziam no vegetal, né? Qual que é o vegetal? Ah, eu entendi. Aí ficava no vegetal viado. É, porque aí, vamos dizer assim, eles faziam do jeito certo aqui, né? Aí, no caso, virando para baixo, já ficava espelhado. E aí, eles só decalcavam e aí iam para a gravação, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um piso... Piso vinílico, né? Bem fininho, até. E aí, eles trabalham com as mini goivas, né? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar. As de agulha. É, que elas são bem fininhas. Claro que a gente não vai ter aquela variedade de, vamos dizer, de... De formatos, mas... Já, putz, dá para ver que a finalidade fica sem mente. Olha que legal. A gente tem que colocar mais detalhes, né? Sim. Na hora de confeccionar. Essas daqui, inclusive, elas... Essas minhas, elas conseguiram colocar textura. É, é. E aí, trabalha muito com a questão da linha e... Porque imagina que ela vire como se fosse uma V, né? Assim, ela não... A U, a gente abre mais planos, vamos dizer. E aí, eles trabalham mais com as linhas mesmo. Pela própria ferramenta, leva mais a isso, né? É, isso. Até para uma questão de praticidade. Porque aí, eles não conseguem realmente fazer um fundo trabalhado. Porque teria que ter muito tempo, né? Mas ali, eles conseguem desenvolver. Ela corta legal. Quer dizer, assim, consegue deslizar, né? E a hora da impressão é bacana. Eles ajudam bastante. Então, querem fazer a... Querem fazer a parte da entidade. Querem imprimir, né? Inclusive, até a gente leva o barem. E aí, no caso, eles imprimem a mão, né? Com o barem, com o curé de pau. Com a baratinha que o Ciro faz, né? Vocês conhecem. É, eu amo essa baratinha. É super legal, né? Também é uma dessas... A baratinha me lembra essa goiva. Porque o artista tem muito isso de transformar as coisas, né? É muito legal. O André, conversando com a gente, também falou, né? Que fazia com um haste de guarda-chuva. A goiva com aquele haste. Então, o artista vai pegando o que tem e vai criando novas formas, novas combinações. E é incrível como funciona. Essa baratinha também é uma coisa maravilhosa, né? É super engenhosa. Você fala, olha que ideia legal. É, inclusive, eu quis trabalhar as ferramentas, né? Eu tinha... Uma das vezes que eu fiz ter oficina, eu tinha um... Eu tinha um... E ela ensinou a transformar num berçô. E eu falei, nossa, né? É, que era um buril raiá bem fino, bem pequenininho. E aí, ele ensinou a fazer a curvatura. E aí, virou um berçô miniatura. Pra detalhes também. Quer dizer, ele tinha um chanfro e ele fez dois chanfros pra... Mais ou menos isso? É, porque daí virou um raiá bem reto, né? Então, ele fez a curvatura certinho, né? Isso na mão, na lixa. Nossa senhora! Isso foi uma das coisinhas... Que sabida essa oficina, hein? Olha o que eu falei. Transformou... O raiado num berçô. Olha que ideia. Essa eu caí pra trás. Fiquei surpreso mesmo. E o raiado... Aí, se você quer um detalhe, não consegue, né? Então, tem uma gravura minha, que é do Bruce, né? Que era um cão que a gente tinha aqui, né? Até ele faleceu também, tadinho. Ele... Eu trabalhei a parte dele com esse berçô pra fazer os detalhes. Que aí não tinha como entrar com um berçô grande, né? Pra fazer justamente as horas de sombra e tal. É, e o próprio buril raiado entra também com esse efeito, né? É. Ah, olha aí que beleza. Esse é... Ah, enfim. Aí eu trabalhei... É, tá de doce, né? E aí eu trabalhei um pouco com esse... Então, esse mini berçô. E... Ah, esse daqui é aquela da mesotinta, né? Sim. Sim. E a gente vê que o preto é diferente nela, né? Não fica aquele preto liso, vamos dizer assim. É um preto aveludado mesmo. É um preto profundo. E que lindo o trabalho. A luminosidade, ela vai entrando de forma suave, né? Porque você vai raspando e vai punindo, né? Pra ele ir justamente trazendo esses pontos de luz. Muito legal. E até pergunto, por exemplo, os seus temas são bem variados, né? Você, por exemplo, tem os trabalhos que você mostrou aqui com a gente. Tem o do cachorro, do pássaro. Então, a gente vê que às vezes são poucos animais. Tem aquelas litros maravilhosas das pedras. Eu até tenho uma daquelas, do pântano, que eu acho maravilhosa aquela obra. E que seriam umas paisagens. Tem outras que são abstratas, né? E aí eu pergunto, qual é a relação do tema com a linguagem? Existe, por exemplo, você fala assim, vou trabalhar, vou experimentar, fazer uma técnica tal. E pra isso, acho que o tema tal vai se apresentar melhor. Porque, por exemplo, que nem no caso da Maneira Negra, o pássaro, talvez pela textura dele e tudo mais, fosse um tema legal pra explorar aquela técnica. Ou não? Foi uma coincidência? Não sei. É verdade. É, eu, assim, justamente por não trabalhar exclusivamente com isso, até, assim, talvez que eu peco de ter uma poética, teria que me aprofundar mais. Então, acaba sendo bastante intuitivo, né? No caso do pássaro, né? Então, eu sei que foi bem espontâneo, mas eu tô querendo explorar agora a questão do abstrato. Então, entrar devagarzinho, né? Comecei pelo relevo seco. Então, assim, quero, até com essa placa aqui, porque eu preciso terminar de trabalhar com ela, pra tentar sair um pouco do figurativo, né? E aí, realmente, eu trabalhava, assim, mais essa questão da natureza, né? Eu tenho um trabalho em desenho que eu quero ver se consigo transpor pra gravura, aí trabalhar a questão da modificação de perspectiva, fazer uma coisa mais cartesiana, vamos dizer, né? E tentar o abstrato. Aí, no caso do abstrato, né? Eu comecei ali na Lito, vou fazendo aqui também, tentar caminhar pra isso, né? E no caso da Lito, ficou pedra, né? O assunto da pedra sobre a pedra, né? Então... E a Lito, ela dá também uma liberdade maior de trabalho, né? Porque você não tá gravando no sentido de transformar aquele material. Seja removendo, né? Que nem na Chilo, ou no metal, às vezes, riscando ou brunindo, né? Então, você também sente essa fluidez e isso, talvez, pro seu trabalho, você... Por exemplo, eu pergunto porque tem artista que adora a sensação do corte, de sentir que tá cavando lá na matriz. E tem artista que adora a fluidez da pedra porque liga muito com outras técnicas, né? É mais próximo da pintura, do desenho, que são técnicas mais soltas. Você se identifica mais com alguma, assim? Ah, então. Bom, a Lito tem um componente que, vamos dizer assim, eu só posso ir lá fazer uma vez por ano, né? Então, não é por falta de convite do Rafael, não é por falta de convite de eu ir em Londrina também, que eu sempre fico devendo ali, que ele também tem a estrutura pra isso. Mas a Lito tem aquela textura da pedra, quem já sentiu, é muito bacana, é uma delícia, né? E apesar que a gente não pode tocar na pedra exatamente na hora que tá fazendo o trabalho, vou dizer, né? Só na hora de granitar. Mas ela tem uma textura muito gostosa, porosa, e aí é isso que dá uma característica pro trabalho também, que depois a gente percebe na impressão, né? Mas, assim, cada técnica realmente vai entregar uma sensação própria, né? Então, o Linói, claro, a sensação de trabalhar suave, que supar, né? Que é muito gostoso, né? Mas todas elas são muito complexas e, em alguns pontos, até elas podem se comunicar, né? Então, no caso do metal, que é bastante, tem várias sub-áreas, né? Então, na verdade, eu exploro muito pouco, se eu pensar bem assim, né? Mas quem tem a estrutura ou tem acesso à estrutura, né? Até fica como, né, os estudantes, por exemplo, tentar explorar ao máximo a estrutura que tem na instituição que você tá estudando, porque algumas técnicas depois você não vai ter acesso fora, né? Do ambiente universitário, né? Ou, no caso, as cidades que têm os ateliês livres, né? Que são iniciativas muito boas. Bom, São Paulo, né? Nem se fala, né? Da quantidade que tem. Mas, assim, em outros lugares, né? Mesmo em São Paulo, espaços que têm litografura são poucos, né? Porque são muitos equipamentos específicos, é bem restrito, né? Pra todo mundo, eu digo, é difícil de... Até porque o material escasso, né? Porque, vamos dizer assim, era uma tecnologia muito utilizada lá no século XIX, né? Sim. E depois de um tempo, depois que ele perdeu a sua utilidade, vamos dizer assim, econômica, né? Porque veio o offset, você chegueu tudo, né? Então, em alguns lugares, não preservaram esse material, né? A Miriam topou o lar, né? No Rio Grande do Sul, descobriu centenas de pedras que estavam sendo usadas como calçamento. É isso. É um tempo moro, né? E até acho que ela tem até um litro bacana, até pra indicação, que aí ela faz toda a restauração. Bem, bem bacana. É. A litro foi mesmo um massacre, porque... É muito... Às vezes até aparece, por exemplo, gente que fala assim, olha, eu tenho umas pedras de litro, vocês querem comprar, vender? A gente fala, cara, não tenho o que fazer, porque é um peso que você não consegue nem transportar aquilo. E elas são delicadas. Então, não é que você fala assim, ah, manda por correio transportador, provavelmente vai quebrar. E provavelmente o peso disso nunca vai justificar. Então, quando começou a sair mesmo, né? Foi um rapa. Não na litro, mas no livro do Costela, do Museu da Estilografura, ele falou muito isso do linotipo, dessas máquinas, das próprias... Dos próprios prêmios, né? Que ele cita bastante isso, que sumiu tudo. Vendeu tudo pra ferro velho, derreteu, acabou. Que eles conseguiram salvar, né? Uma máquina de cada etapa. Mas com esse problema. É um absurdo de pesado. Ninguém mais monta, ninguém mais mexe, ninguém mais sabe. E é uma técnica que vai desaparecendo. As pessoas que conhecem e ensinam, ficam escassas e não tem, às vezes, nem onde mostrar e ensinar. Principalmente na litro, que é uma prensa própria, né? Isso dificulta bastante a coisa também, né? São processos muito específicos. E a prensa da litro é enorme. Enorme, né? Tem que ser carregada, mas nem sei como, né? Porque ali acho que são toneladas, né? E são poucas pessoas também habilitadas, tanto para operar, mas também, principalmente, para fazer a manutenção. E aí, nisso, até, né? Menciono o Lourenço, né? Em Curitiba, que ele, inclusive, fez, faz um trabalho incrível lá. Fez toda assessoria aqui também em Londrina, né? Porque é um equipamento, além de antigo, ele tem suas especificidades também. E os prelos, sim, os prelos são até difíceis de encontrar hoje, né? Eu encontrei em Maringá um enorme, mas ele estava partindo no meio, então não dá para aproveitar. porque estava quebrado, né? Até perguntei na época, um colega meu se dava, e ele falou, não, mas ele rachou, né? Para ver que estava no ferro velho, né? Porque, como ele é maciço, né? A gente já deve, sei lá, deve valer alguma coisa enquanto material. É, pelo menos. Vai derreter e transformar em outra, mas vão acabando, né? Então, tem que encontrar um pedaço aí, guarde com carinho, né? Não sei onde, né? Porque pelo peso daquilo, olha, que tamanho é difícil, né? Mas museu, instituição, assim, que consegue guardar um ou outro. Às vezes, por exemplo, os jornais, por exemplo, tinham, talvez até esse prelo fosse desse jornal de Maringá que fechou. Mas que são os jornais mais antigos que às vezes venham a fechar, pode ser que tenham gráficas muito antigas, né? Mas, realmente, virou uma cansada, né? Porque, e tem todo o charme, né? O prelo, você pode, né? A forma de impressão dele é diferente, né? Ah, que lindo! É que fica girando, né? E, aí, claro, daí também tem a, deixa eu ver se dá pra girar assim, essa aqui da Tridente, né? Então, assim, você também comercializa, né? E, aí, no caso, dá pra fazer com metal, né? Então, tem essa facilitação, aí dá pra fazer em casa, né? Tem aquela portada também, né? Mas o prelo realmente é difícil, viu? Muita gente não conhece, né? Então, nesse ferro, ninguém sabia o que era aquilo, né? Ou, aí, você vai misturar, por exemplo, no mandibuário e dá uma furtura, né? Dá pra usar pra fazer pizza, né? Põe a massa lá, esmaga. É! Ah, inclusive, quem trabalha com encadenação, que aí até tava brincando um pouco na pandemia, com encadenação, é bem útil, porque aí tem aquela etapa que você quer que realmente fique ali na cola, né? No material, então, ele dá essa ajudinha, deixar, às vezes, uma noite aqui, né? Sim, sim. Cortou um minutinho, você tá falando da encadenação, que tem que esmagar mesmo e... É, porque aí precisa de... É, precisa da pressão, né? Então, dependendo também da encadenação, às vezes você quer deixar aquela lombadinha, como é que fala, que dá uma entradinha assim, aí eles usam bastante também o prelo, né? Então, é geralmente gravador e encadenação, que corre atrás disso aqui ainda, né? Porque realmente, pra se escutar, é ruim, né? É muito pesado. É. E uma dúvida que eu fiquei. Você, quando foi fazer... Voltando lá na sua formação, quando você foi fazer a faculdade, você já era ligada em arte, assim? Você já foi pra esse caminho? Isso já vinha antes, assim? Era uma coisa que você sempre teve essa ligação, esse desejo? Ou foi uma coisa que você descobriu maior? Teve alguma figura que te influenciou de alguma forma quando você era maior? Porque é legal... A gente sempre gosta de saber de onde veio esse desejo de seguir essa carreira, né? Assim, ligada à arte, à educação, que é uma coisa que, às vezes, não é tão próxima das pessoas. Não é o... Para os homens, era assim, astronauta, policial, piloto de Fórmula 1, né? Aí você falou, eu quero ser artista do mundo artista, né? Então, eu também... Eu sempre achei legal saber, assim, de onde veio essa pulsão, esse primeiro desejo de seguir essa área. Ah, sim. É, eu tive muita sorte que a minha irmã... Eu tenho uma irmã que é bem mais velha do que eu, né? Então, é quase como se fosse uma segunda mãe. Então, ela... Ela via que eu gostava, né? Isso, quando era criança. Então, eu sempre comprava muito material, né? Então, isso é uma forma de incentivar também pra explorar. E também na escola, eu tive a influência de uma professora, né? Que realmente me mostrou, né? Todas essas possibilidades da arte, né? Da professora Magda. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Aí eu vi que realmente a arte era... Era possível, né? Trabalhar com arte. Porque, assim... Antes disso também, eu tinha aula de educação artística, mas não era, assim... Totalmente. É, não tinha aquela profundidade, né? Não tinha, assim, um esforço em realmente mostrar aquilo como uma linguagem, né? Então, eu tive sorte de conhecer essa professora depois que ela realmente, né? Explorava bastante a linguagem artística. Então, isso me ajudou bastante. E aí eu espero, né? Quem sabe também fazer essa diferença também no meu trabalho, né? Então, sempre tento procurar levar alguma coisa diferente pra eles verem, né? Que a arte, ela pode se ampliar, né? Ou no caso da gravura, porque seria difícil pra eles terem esse contato, né? De outra forma. Pelo menos aqui na região, né? Então, colocar isso pra fazer. Então, eles realmente fazem todo o processo, né? Fazem a concepção da imagem, fazem a gravação e ajudam na impressão, né? Então, que aí, né? Fica bem mais facilitado. Eu levo aquela tinta... Qual é a marca mesmo? Esqueci a... Cranfield, né? É, é. Da Caligo. Cranfield, que faz a Caligo. É, isso aí. O fabricante é a Cranfield ali, e a Caligo. Que é lavável com água. É, daí no final da atividade, a gente lava tudo ali na pia e beleza, né? Passa um pouquinho de detergente. E aí tem essa facilidade, porque na escola você não tem... Você não pode perder tempo, né? Então... Não dá, né? E aí também não desanimar. Tipo, claro que dá trabalho, mas aí você tem que também, né? Depois a gente também tem bastante aluno que ajuda. Então, é... Então, pra justamente a gente não deixar de levar essas coisas pra sala de aula, né? Então, eu falei aqui no caso da... Da linoleobragura, mas você pode levar a monotipia, né? Que seria até mais tranquilo. Dá pra fazer colografia, né? Você colar materiais na placa pra entintar também. Seria interessante. Então, assim... Claro que isso não dá pra levar lito, né? Metal. Metal, tipo, o colega, o Rafael, ele trabalhou na escola, né? O Rafael e a Carol trabalharam com metal. Então, é possível, né? Também, perfeito. Vai parar por aí. Lito, acho que não vai dar. Mas, por exemplo, embalagem de leite, dá pra trabalhar também. Mas aí tem que levar a prensa, vamos dizer assim, né? A prensa. É. Mas dá. Mas dá. É com ponta seca, né? No Tetra Pak, né? Abre a caixa, desenha com a ponta seca, que eu acho. É. Já se o aluno tiver um lápis bem apontado, já dá. Já resolve. Ou se ele tiver a ponta do compás, né? É muito legal isso, essa versatilidade que tem que tirar a cartola mesmo, né? Pra passar esse... Ver na prática e fazer é muito legal, né? Porque se fica vendo só a coisa distante, principalmente pra quem é mais jovem, assim, tanto faz a técnica, porque vê só o produto final e não entende como aquilo funciona. E é fabuloso. Eu, por exemplo, na escola nunca tive essa experiência. E eu adoraria ter visto. Eu fui fazer que nem você gravura na faculdade. e também foi uma revelação de falar nossa, olha isso, cara. É tão óbvio e é fascinante. É muito legal. E a gente deve isso. É, e a gente vai levar isso cada vez mais cedo, né? Plantar sementinhas cada vez mais cedo. Porque gravura é processo, né? Então, realmente, os alunos não tem como você mostrar o resultado final. Ele pode até imaginar o processo, mas é difícil, né? E, então, assim, se tem essa possibilidade de levar, né? Então, leve mesmo. E a gravura enquanto linguagem própria também, né? A gente, geralmente, na escola, trabalha muito, assim, em função de um outro conteúdo. Não, mas tudo bem, né? Mas, às vezes, até já vi acontecer de trabalhar em a ilustração, no caso do cordel, e desenhar, né? Tudo bem, mas aí você não tem aquela percepção de que a ilustração do cordel sai daquele jeito por causa da xilogravura, né? Então, você tem que pensar a questão do positivo e negativo, né? Então, o que você vai tirar que não vai aparecer na impressão? Então, né? O aluno já tem que pensar nisso, pensar a questão da lateralidade, né? Porque vai ter que pensar que tem que sair espelhado, né? Então, os elementos, tudo isso. E pensar também na hora da impressão, né? Então, é um processo bastante mental também para o aluno, né? E a gente perde tudo isso quando vai só mostrar o resultado final, né? É, e nesse caso, por exemplo, você tem a própria questão dos múltiplos, né? Que eles fazem o trabalho e podem imprimir um monte. diferente do desenho, que se faz só um desenho, não consegue. É um exemplar único, né? E aí, para eles, também é legal porque o que eles fizeriam, eles acham que tem, assim, a mesma descoberta do Gutenberg, de falar assim, caramba, eu posso fazer agora um monte igual, que bacana. Acho que talvez hoje em dia, para eles, não tem o mesmo impacto que tinha para a gente. Não sei se pelos xerox, outras coisas. Mas é diferente. Uma coisa que você fez é que você pode tirar várias cópias, né? Isso é sempre, eu acho, muito apaixonante, muito fascinante. Eles têm bastante isso ainda, sabe? Nossa, eu que fiz, né? Inclusive, falando do Gutenberg, eu lembrei agora, eu trabalhei também na educação de jovens e adultos, a gente trabalhava gravura na borracha escolar. Então, sabe aquelas borrachas que estão mais plásticas, só também no farelo, né? Elas recebem muito bem a mini roiva, né? E aí, a gente trabalhou, no caso, né? Uma dessas turmas com a tipografia. Então, cada aluno confeccionou na sua borracha uma letra do alfabeto e aí virou um saquinho de tipos móveis ali. Inclusive, até eu levei numa feira que esteve agora em Londrina, para as pessoas experimentarem e tal. E os adultos adoraram, né? Então, as crianças já tinham que gostar, né? Então, às vezes, nossa, eu não tenho como fazer isso na sala, mas eu posso produzir em casa, sei lá, os tipos, né? E dá para trabalhar isso. Vira até uma tela didática, né? É, é. E a relação da pessoa é outra, né? Ela fazendo, ela vendo que pode... A partir daqueles, ela pode montar aquilo de diversas formas, né? Isso é muito libertador, assim. Poxa! Depois que você faz aquela educação... Ah, eu estava esquecendo. Numa outra turma em que eu trabalhei a borracha escolar, eles fizeram módulos. Então, para trabalhar a questão do rapor, né? Então, por exemplo, eu quero fazer como se fosse uma azulejaria. Aí ele faz um quarto da imagem e aí, na hora de carimbar, ele vai girando, né? Vai com o... E aí, dependendo do módulo, ele consegue duas configurações diferentes, né? Porque, às vezes, um virado para o meio e um virado para fora. Então, que aí entram outros conteúdos também que dá para trabalhar, né? Então, é bem versátil mesmo o universo da gravura, né? Bom, a gente é suspeito, né? A gente é apaixonado pela gravura. Vamos sempre puxar a sardinha para o lado dela. Sim. Ah, Cris, eu acho que foi super legal a gente conhecer um pouco mais sobre você, seu trabalho. Eu, de novo, agradeço muito, muito. Se você quiser colocar alguma coisa ainda, falar mais alguma coisa. Está aberto o espaço. Ah, eu agradeço. Fico muito contente de estar participando e confesso que estou bastante nervosa porque a primeira live que eu participo na pandemia a gente acompanhava bastante, né? As lives e tal, mas é uma coisa assistir, né? Outra coisa é participar. Então... Pegou aí o paticho aí de live. E fica o convite, né? Não sei quem está assistindo a gente se realmente é do ramo ou não, mas quem ainda não conhece, né? Vai conhecer a gravura, vai experimentar que você vai se apaixonar também, né? É apaixonante. Eu não lembro quem que falou que é uma cachaça, né? É viciante e é muito gratificante, né? Então, assim como toda a arte, né? Sim, sim. É verdade. Mas eu agradeço de novo de estar aqui. Muito bom, muito gostosa a conversa. Aprendemos muito. E parabéns de novo pelo trabalho, pelos trabalhos, né? Tanto artísticos como pelo trabalho aí de formação aí desse... de artistas ou de pessoas que conhecem a arte, né? Lógico que nem todo mundo vai seguir a carreira, mas pelo menos aprendem uma coisa nova, uma coisa diferente, aumenta. E isso é fundamental. É muito bom saber que tem pessoas que estão ajudando as pessoas a crescerem nesse aspecto. É muito emocionante para a gente acompanhar. Parabéns mesmo. Muito legal. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado a quem assistiu. e faço gravura. Legal, Cris. Obrigadão. Desculpa, eu não entendi. Cortou. Ah, não. Estava vendo. A Vera também é mais uma das amigas que a gente faz, né? E a Vera está comentando ali também. A gente visitou as perguntas também uma vez, né? E depois a gente manteve o contato online. Então, assim, além da gravura, a gente conhece muitas pessoas legais também. Então, um grande abraço a todos, né? Não sei, talvez faltou mencionar aqui, mas... E que vão assistir, né? Depois o vídeo vai ficar no YouTube, fica salvo lá, para quem quiser rever, fica lá. Então, para quem já assistiu e para quem ainda vai assistir, sempre muito bom estar em contato de novo com as pessoas, né? Ótimo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.